Olá meus gurises, estamos aí ó, com o carro vazio, cara, graças a Deus, nossa, Deus é maravilhoso demais, né, tu é louco, deu tudo certinho, correu tudo, tudo, tudo como era pra ocorrer, cê tá doido, somente agradecer, né, Deus nossa senhorinha aí em primeiro lugar e tudo certo, né, só largar na mão deles aí que, que dá tudo certinho, agora também dei ó, bem de boinha lá pra casa, ficar sossegadinha, finalzinho de semana, segunda cedinha vem ali no, vem aqui no Araranguá, vou ali no Araranguá, daí mexo no, no caminhão, tô mexendo aquelas coisinhas ali, botar a antena PX, passar a fiação, o PX certinho, botar o adesivo ali, pá, fazer uma frasezinha lá atrás, tem que pensar uma frasezinha pra botar lá atrás, e tudo certo, pra deixar nos brincos, tu é doido, ai ai ai, ai vamos assanar tacadão, encher o couro, pegar um gelo e já botar um gelo, pá, quando chegar em casa a cerveja tá gelada, só chegar aí desfrutado, ó, do final de semana, mais do que merecido, né, cê tá doido, daqui pra casa ainda tem uma pernadinha ainda, mais uns 5M, mais uma horinha e pouca, agora é 15 pra 1, chegaram 12 e meia, 3 horas lá em casa, cê tá doido, tô com uma dor nas pernas, nas pernas aqui, ó, na ponta aqui, acho que é de ficar muito tempo sentado, né, eu falei, eu saí de Curitiba, só parei pra abastecer, e só vim parar aqui, e daí ontem, foi a mesma coisa ontem, parei em BH, saí de BH, amanhã cedo, parei na morada da serra, pra tomar, na morada do sol, pra tomar um cafezinho, isso era 6 e meia, quase 7 horas, também um cafezinho, e arrochei, 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 me pararam ali, só ali no gauchão ali, um pouquinho antes de, 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 de pousar o leg, ali, tu é louco, não tava mais acostumado com esse tirão longo, aí esse panco de gírio, não, não sei, vou ter que baixar ele um pouquinho mais, porque as pernas do cara ficam muito altas aqui, ó, eu não fico tão confortável, tem que baixar mais, ou, baixar mais o banco, as pernas ficam mais assim, ó, porque ela, do jeito que ela fica aqui, ela fica, ela me dói tudo, me dói tudo, as pernitas, não sei se é com vocês também assim, mas eu dói, 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 olha a buraqueira, meu Deus, ai, 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 cê tá doido, vamo arrochar, tchau, obrigado, e aí, ó, meus amigos, quem é das antigas aqui no canal, vai se lembrar desse lugarzinho aqui, ó, aqui na Aranguá, frente do Combo, onde eu parava com o VM vermelho, cê tá doido, quando não era aqui, ela lá na frente do perdonar, lá, tu é doido, tu é doido, ai, 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 uma está calor, meu Deus do céu, queria mandar um abraço aí, pro Hélito, o Hélito lá do, é de Morro da Fumaça, ele, se eu não me engano, ele teve lá no, eu tava descarregando lá dele, foi ele e o pai dele lá, que nem ele falou, ele e o pai dele formam uma dupla, é Tunico e Tinoco, Tuniquinho, o Tuniquinho, eles foram lá, eu tava lá descarregando, eles foram lá, eles levaram uma marmita pra mim, comer ainda, vem aí, tem o armoço, viu, cê tá doido, vou mandar um salvezão pra ele aí, pro Tuniquinho, pro pai dele, Tinoco, Tunique e Tinoco, sabe bicho velho, é nóis aí, fiquemos junto, agora vamos se botar pra casa, que tá muito calor, pra ficar na rua, meu Deus, lindo e belo Araranguá, Araranguá é a city, cê tá doido, muitas histórias pra contar aqui, deixa o seu like, ativa o sininho, tchau pro gato, aí ó, do pobre não tem um minuto de paz, um minuto de sossego, não, olha, não dá pra acreditar nisso aqui, é, se tu quiser passar, pode ir lá pela canhota, porque, fio, é do jeito que tá aqui mesmo, olha aí, peguei um asfalto molhado aqui, chegando em casa, aqui na entrada, pra ir pra casa aqui, mais credo, faz uns 3km, já que eu tô andando a 20km por hora, na lateral, sem acelerar, com os pezinhos no volante, dirigindo, se focasse, né, ó, quase parando, mais fácil eu descer lá, empurrando, se vocês querem passar, pode passar, fio, ih, vou até ligar o pisca-alerta, ó, vou sujar o caminhão de certo, chegando em casa, andei 600km, sem pegar chuva, caminhão limpinho, chegar em casa, um asfalto molhado, se eu parar no posto aqui, vou esperar secar, não vou ir, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, agora, pra mim ir, só se chover, agora se o tempo ficar assim, ó, o tempo ficar assim, não vai chover mais, se ele ficar do jeito que tá aí, não chove mais, ó, se ele ficar assim, eu vou ficar esperando asfaltinho secar, eu não sou bobo de botar o caminhão, não vai, o caminhão limpinho, limpinho entre parênteses, né, roda, dentro de perfil, banana, pretinho passada, vou andar nessa guariria aí, pra respingar tudo, se já tem duas rodas e tem, eu espero nem que seja duas horas aqui, parar no posto aqui, tá uma gelada, já tô em casa mesmo, daqui pra ali, é 15km pra casa, e tchau, obrigado, meu velho, não tem o que fazer, 2h20 agora, tá cedinho, cê é louco, eu vou me estressar pra quê? moiar o caminhão, se já, jamais, jamais na vida, de um, de um irmão caminhãozeiro, fazer isso, ó, volume só, ah, não é, parecido, cê tá doido, cê tá doido, parar aqui no, no canyon, no posto canyon, isso aqui, me dá um tempo, né, até secar, a pista, tu é doido, e a Alice, ui, e a Gente, e aí,